Ele só termina dizendo o seguinte, ele escreve muito, tá? Vou só resumir um negocinho pra ver se você quiser acrescentar alguma coisa. Fala assim, além disso, Caio, eu fiquei desempregado, fui deixado pela minha namorada. Mesmo assim eu tento seguir na fé. Não tô mal, né? Ele e mais 13 milhões de brasileiros perdendo emprego. Quando eu tentei suicidar, foi isso também. Tentei não, né? Quando eu pensei em morrer. Sabe o que foi que me livrou desse pensamento de morte? Sei. Uma bunda. Uma bunda, né? Eu vi uma bunda, eu falei, não, vou parar. Meu Deus do céu. Uma bunda linda que você olhou pra ela e falou, Senhor, vou viver mais hoje. Eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome, mas é uma jornalista. Trabalhava lá na TV Brasil, eu tava na porta da TV Brasil. Você já agradeceu a ela depois? Tá me programando. Não, eu vejo ela na Globo, olha, ela tá na Globo News. Eu vejo ela na Globo News, eu falo, obrigado. Sua bunda salvou a minha convicção. Eu já tô até sabendo que bunda é essa, cara. Eu achei que você ia pensar que era a ternal dela, não. Não, não, trabalhou contigo, eu sei que ele trabalhou contigo da Globo News. Meu Deus, que bunda, que Deus abençoe a sua bunda, minha filha, você é muito gostoso. Salvou o Braulio. Quantos anos atrás essa bunda te salvou naquele dia, cara? Ela me salvou, pô, eu tinha o quê? Um pouquinho antes eu vim pra cá. É? Eu tava suicidando quando eu vim pra cá. Eu já a conhecia naquele tempo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus abençoa, Deus abençoa a tua bunda, você é muito gostosa. Tem que falar isso, cara. É, tem que falar. Eu como homem, eu tô casando, casando, mas enfim, é só uma questão de relatar como se fosse um carro. Um carro, uma montanha, um dia ensolarado. Isso é um relato de uma matéria, não tem nada emocional. Um riozinho de água fresca passando. Isso, um doce de coco. Um cenário. Uma picanha, um refrigerante, uma cerveja na hora certa. Isso. Então é isso. Obrigado, senhor. Você é muito gostosa. Mas vai nessa, é isso aí. Desculpa, mas vamos lá. Terça-feira tem mais. Tem mais. Nós estaremos aqui, com a graça de Deus, uma conclusão perfeita do Braulga, esse tema. É muito bom. Quando você quiser suicidar, olha pra bunda. Aí você para. Depende, né, Braulga? Tem umas que o cara olha e diz assim, ganhei força pra morrer. Não, eu tô falando de bunda gostosa. Eu tô falando de bunda frouxa. Desculpem, amigos, esse programa tava tão tranquilo. Tão lindo. Tava. Tão pra menores de 12 anos, aí de repente, veio o Braulio fazer essa recomendação. Desbundou tudo. Desbundou tudo. Rebundou. Rebundou. Foi uma rebundância, Brauliana. Isso, rebundância. Nós tivemos aqui.